Um levantamento da Controladoria-Geral da União mostra que o governo federal expulsou no último mês de julho 98 servidores envolvidos em irregularidades. A intensificação do combate à impunidade na administração pública federal é uma das diretrizes do trabalho da CGU. O número se refere aos processos iniciados pela CGU e também dentro dos ministérios. Órgãos como a Polícia, a Receita Federal e o IBAMA possuem controladorias próprias. A investigação pode ser iniciada de várias maneiras, por denúncias ou como resultado das apurações feitas pela Corregedoria. No caso das recentes prisões de servidores do Ministério do Turismo, o inquérito aberto pela polícia vai servir de base para o processo administrativo. O presidente da ONG Transparência Brasil diz que as demissões são importantes para acabar com o sentimento de impunidade. A pessoa pratica esses atos pensando que vai ficar impune, pode ser indiciado, pode ser processado, mas jamais vai para a cadeia, porque nosso sistema judiciário não funciona. Tem literalmente mil chances de apelação de recursos, etc, que os advogados podem fazer, que o sujeito nunca vai ser condenado para ir para a prisão. Então é o sentido, o conceito de impunidade. Segundo a CGU, desde 2003, 2.812 funcionários de carreira foram demitidos. Outros 281 que ocupavam cargos em comissão foram destituídos e ficam impedidos de voltar à administração pública por no mínimo 5 anos. No mês de julho, o número de expulsões foi recorde. 98 servidores federais foram demitidos. Em 2010, esse número no mesmo mês foi 51. De janeiro a julho deste ano, o número de demissões chega a 328. No mesmo período do ano passado, foram 253. Em mais de 30% das demissões, os funcionários usaram o cargo público para obter vantagens pessoais. O aumento de expulsões de serviço público se deve ao maior trabalho das corrigidorias, da Controladoria Geral da União e das investigações que são feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.